Nós vamos voltar a falar agora sobre o caso da menina de 5 anos de idade que foi morta após ser estuprada por um jovem de 18 anos na madrugada do dia 7 de setembro em Santa Maria na região central do estado. Na manhã de hoje em uma coletiva de imprensa a polícia civil apresentou as conclusões do inquérito que apurou a causa da morte da criança que sofria de paralisia cerebral grau 3. Um crime hediondo e um dos mais chocantes dos últimos anos. Assim a polícia caracterizou o fato. Segundo o inquérito remetido à justiça nesta terça-feira, a causa da morte foi por asfixia mecânica. O suspeito deve responder pelo crime de estupro de vulnerável qualificado pela morte. Foi possível identificar então a autoria baseado em indícios que foram coletados, no relato de familiares sobre o comportamento do indivíduo e principalmente também depois de coletado material genético para a perícia e ele sabedor de que o confronto do material genético poderia ter respostas, optou pela confissão. A residência tem uma peça nos fundos onde moram sete pessoas e na casa mais sete familiares ocupavam o cômodos pequenos. Ao confessar o crime, ele contou que teria feito tudo dentro do quarto onde dormiam a mãe da vítima e o pai dele, padrasto da criança. A distância entre a cama e o berço era de somente 30 centímetros, o que não convenceu a delegada responsável pela investigação. Nós acreditamos que ele tenha tirado a criança do berço pelo grau das lesões, levado para algum outro cômodo da casa e consumado o ato. No decorrer do ato, em razão da fragilidade do sistema respiratório da vítima de todo esse contexto, ela acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Em depoimento, ele disse ainda que praticava zoofilia, que é a relação sexual entre um ser humano e um animal. Ainda conforme a delegada, um comentário feito pelo jovem entre familiares dias antes do crime, chamou a atenção. Que ele gostaria de se casar com a Giovana e que o primeiro dinheiro que ele tivesse, quando ele começasse a trabalhar, ele faria uma tatuagem no braço com a menina sentada na cadeira de rodas. Então isso demonstra que tipo de personalidade essa pessoa tem. Obrigado. 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 Obrigado.